Forração Esquema 3 Forração Esquema 3 Forração Esquema 3 Forração Esquema 3 Júlio Migos, que abandona em Alves Digital Arranca a tampa e manda a boi que lá vem sucesso A usou meu parceiro Zé Alves, a oficina Zé Alves, lá no bairro Santa Rita Meu parceiro da churrascaria O Neto, a melhor da região Tenho um irmão, a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o mima, sou um fã A minha rapariga é tirerê, tcharará Minha mulher respeita o mima, sou um fã A minha rapariga é tirerê, vai Ela é rapariga, e ela é rapariga E ela é rapariga, bora Renato Ela é rapariga, ela é rapariga É rapariga, bora Renato É rapariga, bebê, é rapariga Chama-no, presidente, o sapatão das tegas E Gabriel Santos, o vocal Isso é esquema três, papai, com tudo não Eu tenho um irmão, a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o mima, sou um fã A minha rapariga é tirerê, tcharará Minha mulher é espelho, viva a sopa A minha rapariga é tchê-rê-rê-tchê Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Rigue-tigue-tigue-tum Chama do friseiro, os patodinhos Por razão, esquema 3 Por friseiro diferenciado em campo maior Júlio Mix, travando É João Chama Isso é por razão, esquema 3 Répertorio novo Alô, meu parceiro, o ícone, o grande amigo aí O meu amigo João, o rei do celular Chama safadão Por razão, esquema 3 Répertorio novo Olha, tá bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou 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 Olha, tá bom, entendedor, meia palavra basta Acabou 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 E aí, que é problema seu, já foi, valeu, já foi E aí, a gente não se recebe, não me aceita, já foi, valeu, já foi E aí, amanhã sou de saudade, e aí, é problema seu, já foi, valeu, já foi, valeu Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho, vai Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô de saudade de você, se você não quer mais ficar Ele acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô de saudade de você, se você não quer mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô de saudade de você, se você não quer mais ficar Chama meu maestro safadão Segundo o piseiro e lindo É namorador do sertão, magra de calura, mola do interior Mas quem mora na cidade, procura melhor, eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos de Andes Com a escultura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a ficar daí na seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você é todo o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir ou vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você é todo o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir ou vou Era morador do sertão, magra de calura, mola do interior Mas quem mora na cidade, procura melhor, eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos de Andes Com a escultura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a ficar daí na seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você é todo o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir ou vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você é todo o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir ou vou Chama no piseiro, meu maestro Safadão nas teclas E Gabriel Santos no vocal Isso é por rosão, isso é matriz O piseiro diferenciado em cor maior E pode copiar E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho, eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Também pra você nada faz falta Eu tenho ranchinho, no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuida a Deus E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho, eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Também pra você nada faz falta Eu tenho ranchinho, no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a sua mãe pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuida a Deus O tecladinho do safadão é diferente, é diferente Segura Segura, segura o piseiro, menino Esse é esquema 3 O piseiro diferencial de corpo maior Aqui tem suíde, papai Confunda não Deixa pra mim Eu bati meu chapéu empurrado Lá de velho eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro, de avespôs Parigão e um aioz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Vinha pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro não vale nada A minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Pra ser eu sou nada Raparigueiro da roça A minha mão é cadejada E a minha voz é coça Pra ser eu sou nada Raparigueiro da roça Eu bati meu chapéu empurrado Na minha pele eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro, de avespôs Parigão e um aioz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Vinha pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Pra ser eu sou nada Raparigueiro da roça A minha mão é cadejada E a minha voz é coça Pra ser eu sou nada Raparigueiro da roça Tocadinho no sapadão é diferente É assim Aqui tem swing, seu doidinho Sapadão nas tetas E a realção no vocal Isso é esquema 3 O piseiro diferenciado e companho maior Abração especial aí E a Dona Odete E toda a galera do Campo Alegre Que curte o porrozão Esquema 3 É piseiro E olha ela Olha ela Velha de papazinho feio Dançando a favela E olha ela Esmojando a sedução Continua a suar e bom Vem pra curtir meu pancadão Olha ela Olha ela Velha de papazinho feio Dançando a favela E olha ela Esmojando a sedução Vem pra curtir meu pancadão Ela bate o bubú no paredão E ela bate o bubú no paredão Ela bate o bubú no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bubú no paredão E ela bate o bubú no paredão Ela bate o bubú no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão É o show E olha ela, olha ela Filha de papazinho meu dançada pra vela E olha ela, esmajada sem dançar Contido a sua revolta pra curtir meu pancadão Olha ela, olha ela Filha de papazinho meu dançada pra vela E olha ela, esmajada sem dançar Contido a sua revolta pra curtir meu pancadão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Oh, musical! Essa é pra quem curte, menino Quem sabe dança, quem não sabe se balança Chama safadão nas teclas E Gabriel Santos no vocal Isso é esquema 3, papai É mais ou menos assim, ó Cheia de mania Toda deigosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse jeitinho faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar que você não quer Não quer Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Mas você não gosta Um papelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Chama meu maestro safadão O dedo de arara Cheia de mania Toda deigosa Menina bonita Sabe que é cheirosa Com esse jeitinho faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar E você não quer Não quer Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Mas você não gosta O motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Chama! Alô, sou meu parceiro Já já do pareirão O homem é bom O homem é espetacular Acompanha o pai Que você passa de ano Chama mais uma Chama mais uma Meu maestro Safadão nas tentas É o nome dele Oficina de moto Uxará Alô, sou meu amigo Uxará Rapaz É no seto e campo maior É Inovare.net Patrocinadora oficial Formação Esquema 3 É piseiro É piseiro o seu doninho Safadão do seu claro Ou na casa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho E esprego na cara Na cara do Gilmar Na casa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho E esprego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido E começo a tomar mel A casa tá lotada Tá cheio de mulher Tem hora que eu tempo baixo Pego danadinho Pego danadinho Pego danadinho E esprego na cara Na cara do papai Pego danadinho Quem sabe dano Quem sabe dança Quem não sabe se balança Pego danadinho Pego danadinho Cheio danadinho Tem hora que eu tempo baixo Pego danadinho E esprego na cara Na cara do papai Tem hora que eu tempo baixo Pego danadinho E esprego na cara Na cara do papai E tome piseiro Isso é por razões que é uma vez A gente é programado Pra tocar piseiro Enquanto eu desligo o botão Chama no piseiro, safadão Isso é que é piseiro Olê, olê O capa já te dá Para chegar o bebê Olha meu parceiro Renato do Parque Gonoa Lama que sai Espeço a vez pra você De preparar o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solte a partida do beat Esse é o ritmo do verão Eu quero ver a galera Descendo até o chão Eu vou dançar Na modinha Pra tocar no paredão Canto bunda Garrabo da dá no chão Canto bunda Começo rapidão Canto bunda Bunda da dá no chão Canto bunda E desce o rabo É bom Isso é forró Com esquema 3 E o nome de novo Vale.net Chama no piseiro DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solte a partida do beat Essa é o ritmo do verão Eu quero ver a galera Descendo até o chão Eu tô dançando a modinha Pra tocar no paredão Canto bunda Tanto bunda Dando bunda, bunda, dá no chão Dando bunda, bunda, dá no chão Dando bunda, bunda, dá no chão Dando bunda, dá no chão E desce o rabo, então Agora meu parceiro Dênis, do Parque Nicole Meu parceiro Monge, a noção especial Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até dico com outra pessoa Pra me esquecer Por mais um bom é o dia seguinte Saber que não resolvem nada Pensar na pessoa certa E você, amor, doa errada Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Oh, minha felicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha É só você que tinha 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 Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer E mais um duro é o dia a seguir, saber que não resolvem nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a nada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Ah, aquela mexidinha só você que tinha E aquela frescurinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Esquema 3, falando de amor Juninho Mix, gravando tudo em áudio Esquema 3 Que dancinha essa menina, ninguém faz igual Ela prendeu como um fogo pendurada no pau Que dancinha essa menina, ninguém faz igual Ela prendeu como um fogo pendurada no pau Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima A meia-norte no quintal, ela ficou observando O barulho do morcego no pé de uma caridão Ela fica hesitada com aquela arrumação O que o morcego faz em cima, ela tem prazer no chão Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá em cima O nome dele é Gilmar Safadão nas teclas E Gabriel Santos no vocal Isso é formosa, Esquema 3 Confunda não Que dancinha essa menina, ninguém faz igual Ela prendeu com o morcego pendurada no chão Ela prendeu com o morcego pendurada no chão Ela fica hesitada com aquela arrumação O que o morcego faz em cima, ela tem prazer Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Olha o morcego, olha o morcego E mostra o morcego novinha e bota ele no chão O morcego novinha e desce o rabidão O morcego novinha e bota ele no chão O morcego novinha e bota ele no chão Arranca a tampa e manda boi que lá vem mais um, ó menino E eu não quero saber quem molhou Eu só sei que eu vou passar o rodo Mais ou menos assim, ó Que forró é esse que faz o povo dançar Faz a poeira subir e a galera balançar Que forró é esse que anima a multidão Tá todo mundo grudadinho lá no meio do salão Que forró é isso, que faz o povo dançar, faz a poeira subir e a galera balançar Que forró é isso, que anima multidão, cantou com o mundo um grudadinho lá no meio do salão E de repente a galera gritou, toca em brasileiro, só tomei o que favor Safadão lastegas, é o nome dele E agitou, agitou, a galera balançou, 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 brasileiro e o animou Agitou, agitou, a galera balançou, 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 brasileiro e o animou Em nome de inovare.net, isso é esquema 3 A banda do povão Que forró é isso, que faz o povo dançar, faz a poeira subir e a galera balançar Que forró é isso, que anima multidão, cantou com o mundo um grudadinho lá no meio do salão Que forró é isso, que faz o povo dançar, faz a poeira subir e a galera balançar Que forró é isso, que anima multidão, cantou com o mundo um grudadinho lá no meio do salão E de repente a galera gritou, toca aí brasileirinho, salvadão, por favor O dedo de aranha E agitou, agitou, a galera balançou, 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 brasileirinho animou Agitou, agitou, a galera balançou, 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 brasileirinho animou E agitou, agitou, a galera balançou, 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 brasileirinho animou Olha a pegada, olha o swing, isso é forração, escreva três, safadão nas teclas e Gabriel Sanz no vocal Muito bem, quem sabe dança e quem não sabe se balança E acompanha o pai que você passa de ano E da mulher porroseira que gosta de dançar, porra Agarrado e na cintura da morena ou arrochado A mulherada no meio do salão, dançando com a macharada, levantando o poeirão E da mulher porroseira que gosta de dançar, porra Agarrado e na cintura da morena ou arrochado A mulherada no meio do salão, dançando com a macharada, levantando o poeirão É no chial da chinela que eu vou, chial da chinela que eu vou, é no 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 chial da chinela que eu vou dançar, porra Agarradinho na cintura, laborendo, vou arrochar A mulherada no meio do salão Dançando com a macharada, levantando o poeirão Eita mulher, poseira que gosta de dançar Agarradinho na cintura, laborendo, vou arrochar A mulherada no meio do salão Dançando com a macharada, levantando o poeirão É no chiado a chinela que eu vou É no chiado a chinela que eu vou É no chiado a chinela que eu vou dançar Eu vou lançar forró Atenção moçada, isso é forrózão esquema 3 Quem quiser contratar basta ligar 995122166 Falar com Gilmar Safadão ou 994 828758 Falar com Gabriel Santos Obrigado a todos vocês que curtem Forrózão esquema 3 Alusão especial Cheiro no